Galera palmeirense, a Oficial Dali Porco é a nova patrocinadora do canal Verdão Campeão. Siga eles lá no Instagram e confira todas as camisas da Oficial Dali Porco. Link no primeiro comentário fixado e entre em contato com eles para adquirir a sua camisa. Segue o vídeo da Dali Porco, tamo junto e é nóis! Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor, nos deve separar. Vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Tu vem sem parar, vamos pra cima, porco, pode alguém te apoiar, sair vencedor. Galera palmeirense, vire apoiador do canal Verdão Campeão para você concorrer uma camisa oficial no final deste mês. Lá no Instagram do Verdão Campeão 99. O Pix está aí na tela, a cada R$10, você terá um nome na lista para participar deste sorteio. E a grande promoção que apoiou com 20, ganha mais um nome. Apoiou com 50, ganha mais dois nomes na lista, meus amigos palmeirense. Então não perca essa grande oportunidade e comece a apoiar o canal Verdão Campeão e venha ganhar esta camisa no final deste mês. Tamo junto e é nóis! Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem onze, quem não tem, corra atrás. Galera palmeirense, vou reforçar novamente. Vire apoiador do canal porque poucas pessoas estão apoiando este mês. Então o Pix está aí na tela, como todo mundo sabe como faz para participar. O sorteio já é na próxima semana lá no Instagram do Verdão Campeão 99. E aí meus amigos palmeirense, como é que vocês estão depois do nosso grandioso Palmeiras? Joga bem não, dá um show no Allianz Parque aí colocando as tricas no lugar deles. Porque eles estavam se achando pra caramba, falando que o Palmeiras não ofendia mais o São Paulo. Estava com a ousadia que iria chegar aqui no Allianz Parque, iria ganhar tranquilamente e tomaram uma sapecada de 5x0 que vai ficar na história, meus amigos palmeirense. Já ficou, né? Mas vai ser lembrado e vai ser zoado por muitos e muitos anos, meus amigos palmeirense. Então, você que tem amigo aí do São Paulo, não deixe de zoar. Esses caras não têm que zoar bastante. Quando vê um São Paulina, olá, tudo bem, rapaz? Tudo bem? Dê um tchauzinho pra ele com a mão bem aberta, meus amigos palmeirense. Então, galera palmeirense, amanhã já tem o nosso grandioso Palmeiras, é isso mesmo. Jogamos quarta-feira e amanhã já vamos jogar novamente dentro da nossa casa contra o Bahia. Um jogo importante pro Palmeiras manter o ritmo bom que vem mantendo nesses últimos dois jogos e engatar aí três vitórias seguidas. Vamos, Palmeiras! Esse novo esquema do Abel Ferreira está dando certo e a gente está vendo o resultado aí que esse mesmo elenco que a gente criticou pra caramba Abel está conseguindo ali inventar algumas coisas e está dando muito certo, meus amigos palmeirense. Então, o jogo de amanhã é muito importante ganhar essa partida porque depois do Bahia é o jogo contra o líder do campeonato brasileiro o Botafogo. Então, se ganhar amanhã do Bahia engata três vitórias seguidas a confiança volta totalmente que já voltou aí após golear o time das tricas mas ganhando do Bahia a gente vai muito forte pra jogar lá no Rio de Janeiro aonde será uma partida muito difícil mas se o Palmeiras ganhar seja o que Deus quiser eu não estou dizendo aqui que o Palmeiras tem chance de ganhar o campeonato brasileiro que vai ganhar o campeonato brasileiro a vantagem é enorme para o time do Botafogo então, vamos ver vamos fazer a nossa parte e se deixarem o Palmeiras chegar e colocar fogo ali nas últimas quatro, cinco rodadas vamos ver o que é que pode acontecer meus amigos palmeirense mas não vamos se iludir o foco do Palmeiras é se manter no G4 para manter aí a vaga da Libertadores para a próxima temporada meus amigos palmeirense então, vamos lá olhe bem meus amigos palmeirense Luan como zagueiro central e volante fez o Palmeiras retornar às origens com o Zé mais avançado um time forte defensivamente com o Zé auxiliano e o Luan sendo o destrutor temos que ressaltar esse ponto na escolha do Abel Ferreira e boa partida do zagueiro meus amigos palmeirense será que o Abel Ferreira achou aí uma posição aí para o Luan para que ele possa ser utilizado nesse elenco do Palmeiras porque pelo menos quando ele joga ali de zagueiro normal não atuando como duas opções como atuou no jogo de quarta-feira contra o São Paulo que ele jogava de zagueiro central e de volante também meus amigos palmeirense então, será que o Abel consegue aí dar sequência aí para esse time e esse novo esquema dá muito certo meus amigos palmeirense vamos ver o que é que pode acontecer meus amigos palmeirense vamos torcer e apoiar para que esse esquema dê muito certo meus amigos palmeirense vamos lá uma pergunta para o torcedor palmeirense manter o Joaquim Piqueires no elenco para a próxima temporada seria tão importante quanto segurar o Gustavo Gomes meus amigos palmeirense essa diretoria do Palmeiras terá que segurar sim esse lateral que é um jogador aí muito importante além de jogar muita bola ele está participando de muitas jogadas ensaiadas está evoluindo virou batedor oficial de pênalti do Palmeiras está batendo muito bem de fora da área então hoje o Joaquim Piqueires é peça fundamental e não podemos nem pensar em perder esse jogador no final desta temporada porque o assédio vai ser grande o que vai vir de proposta para o Joaquim Piqueires no final do ano não vai ser brincadeira meus amigos palmeirense e para o próprio Gustavo Gomes se o Palmeiras conseguir manter Gustavo Gomes e Joaquim Piqueires para a próxima temporada a gente vai ter que aplaudir aí a Leila Pereira a gente critica para caramba quando tem que criticar mas se ela manter esses dois jogadores e ainda contratar bons jogadores a gente vai ficar muito feliz meus amigos palmeirense vamos lá notícia boa que pode acontecer no nosso grandioso Palmeiras o jogador aí do Grêmio Vila Sante recusa a primeira oferta de renovação do Grêmio e entra na mira do Palmeiras o volante que tem o desejo de permanecer no tricolor gaúcho considerou a proposta baixa o jogador tem o mesmo representante de Gustavo Scarpa meus amigos palmeirense o volante que é muito elogiado lá no Grêmio Vila Sante meus amigos palmeirense o Palmeiras está de olho neste jogador e aí você aprova o Vila Sante no Palmeiras na próxima temporada coloca aí o seu comentário torcedor palmeirense e falando em Gustavo Scarpa meus amigos palmeirense há uma grande possibilidade de verdade do jogador voltar para o nosso grandioso Palmeiras na próxima temporada o staff do Gustavo Scarpa irá buscar um retorno do jogador ao Brasil no final desta temporada o meia vem sendo monitorado por Palmeiras Flamengo e Fluminense o Alviverde estaria à frente dois rivais e teria a prioridade do jogador meus amigos palmeirense Gustavo Scarpa retornando para o Palmeiras na próxima temporada seria uma baita contratação um baita reforço porque é um jogador que jogou muita bola aqui no seu último ano no Palmeiras e ele virou uma peça fundamental foi uma pena ele ter escolhido ter saído do Palmeiras naquele momento porque no seu melhor momento no momento que ele virou protagonista no Palmeiras foi o jogador que ganhou o prêmio de melhor jogador do campeonato brasileiro onde o Palmeiras ganhou no ano passado e ele preferiu sair para realizar um sonho em jogar na Europa jogar na Europa não morar na Europa a realidade foi essa o sonho dele primeiro era morar na Europa e para morar na Europa teria que jogar lá então esse sonho aí está acabando e ele pode de verdade voltar para o nosso grandioso Palmeiras meus amigos palmeirense vamos torcer muito para isso acontecer e se animar que desta vez é muito possível a volta do Gustavo Scarpa para a próxima temporada vamos lá agora começar a ouvir o áudio do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal e o primeiro áudio de hoje é o nosso amigo Sebastião de Maringá que apoiou o canal Verdão Campeão muitas pessoas aí estão deixando de apoiar o Sebastião apoiou muito obrigado meu amigo estamos juntos e é nós vamos ouvir aqui o áudio do nosso amigo Sebastião Jean meu amigo aqui é o Sebastião de Maringá Paraná quem tem mais tem cinco quem não tem cor atrás hoje esqueci estou falando do jogo do Palmeiras de São Paulo mas o correto é quem tem mais em onze quem não tem cor atrás só essas coisas aconteceram para nos alegrar mas faz parte já que é é um jogo para ficar na história está valendo mas aqui tem uns amigos que eles falam que esse ataque do Palmeiras com o Rony e o Arthur eles estragam o ataque do Palmeiras e nesse dia que o Abel não tem colocado o Rony em Arthur parece que as coisas estão começando a se encaixar pode ser que eu deixe muito errado meu amigo Jean mas vamos ver faltando esses nove jogos vamos ver em que posição o Palmeiras vai ficar que se pelo menos ele pegar uma vaga direto na Libertadores já é de bom tamanho para nós já vale como uma tradição de todo ano está disputando não é Jean mas deixando mais um recado aqui meu amigo Jean lembrando da nossa torcedora Marina quero mandar um grande abraço para ela que ela nunca esquece do meu nome também quando ela cita os amigos mas quero desejar um aliás quero dar um grande abraço para ela e que ela seja essa mulher sempre torcedora firme e nos ajudando no comentário e nos palpite aqui para nós é Jean mas é nós Jean é isso aí quem tem mais tem nós que não tem que ir atrás mas estamos juntos e avante palestra estamos juntos a dupla a dupla a dupla hoje que está jogando o Breno Lopes e o Hendrick está indo muito bem até o momento principalmente aí contra o São Paulo eles deram show contra o Curitiba o Hendrick não jogou porque estava suspenso mas o Palmeiras foi bem ganhou a partida e contra o São Paulo eles deram show e o torcedor palmeirense está feliz da vida com esse grande jogo que o Palmeiras apresentou na última quarta-feira e vamos dar sequência para esse novo esquema aí do Abel Ferreira que se der muito certo pode ser utilizado para a próxima temporada e a gente vai torcer muito que dê muito certo meus amigos palmeirense vamos lá para o próximo áudio de hoje ele não mandou o seu nome mas a gente vai ouvir boa tarde Jean eu queria que você colocasse esse áudio sete horas da manhã eu estou acabando esse áudio aqui três horas da tarde então Jean eu quero que você coloque esse áudio aqui para os nossos paulinos pensou que nós estava mortos pensou que o Verão estava cansado não estava aguentando mais só porque perdeu quatro jogos pensou que nós ia ficar assim até fim do ano chupa tricas chupa tricas e vai segurando o campeão desse Brasil de novo é nóis de novo é nóis calma ganhou ano passado quer dizer retrasado né e vamos ganhar esse ano de novo vai segurando tricas chupa sem casamento que vergonha valeu meu amigo palmeirense aí muito obrigado por mandar o seu áudio mas na próxima vez mande o seu nome para a gente poder aqui agradecer a sua participação aqui no canal Verdão Campeão calma meu amigo palmeirense a vitória foi espetacular mas falar que o Palmeiras vai ser o campeão a gente não é assim a gente sabe que é muito complicado muito difícil vamos ver o que é que vai acontecer agora o Palmeiras foi campeão brasileiro não foi no ano retrasado não foi no ano passado meu amigo palmeirense aí está de brincadeira a gente entende a empolgação do torcedor palmeirense após uma grande goleada um grande espetáculo do nosso grandioso Palmeiras mas não vamos se empolgar vamos jogo a jogo Palmeiras não é favorito para ganhar de campeonato brasileiro porque o Botafogo está com uma mão e meia na taça do campeonato brasileiro e a gente sabe como é que é né reta final de campeonato brasileiro tirar uma vantagem aí que pode voltar para 12 pontos porque o Botafogo ainda vai jogar ainda tem um jogo a menos então é muito difícil muito difícil de verdade meus amigos palmeirense então tamo junto e é nóis e na próxima vez manda o seu nome meu amigo palmeirense vamos para o próximo áudio meu amigo aí Leonardo vamos ouvir isso aí Verdade eu não sei se vocês notaram mas o Veiga está bem apagadão em campo eu não sei o que aconteceu com ele só foi ele ir para a seleção porque ele deu uma caída no futebol dele antes ele chegava fazia gol agora ele não está nem não está chegando pouco falam o nome dele ontem mas está bom ele ajudou também todo mundo ajudou mas eu estou notando a diferença nele porque a gente acompanha o nosso time então a gente sabe sobre o Rony realmente o futebol do Rony caiu bastante mesmo ele não estava mais conseguindo fazer golos estava não encargo por usar a produção dele que também é normal porque a temporada é grande o cara vai dar uma filada mesmo isso aí isso aí é normal mas vamos pensar aí para a gente jogar mais jogadores se Deus quiser vamos conseguir sim e vamos ver se essa diretoria nossa vai trazer alguém para o ano que vem o jogador mesmo ele não tem que trazer avante palestra avante palestra avante palestra meu amigo Leonardo um grande abraço fica com Deus também meu amigo palmeirense estamos juntos e é nós é meu amigo Leonardo é isso aí que você falou aí concordo plenamente sobre o Breno Lopes porque vai que a diretoria do Palmeiras ah o Breno Lopes está jogando muito não precisa mais contratar porque eu não duvido muito que essa diretoria possa fazer isso Breno Lopes foi bem jogou muito contra o São Paulo e a gente espera que ele continue indo bem como eu falei no programa de ontem não é achar que por conta de uma partida o jogador já é craque que ele já vai tem que ficar para a próxima temporada tem que mostrar muita coisa ainda meus amigos palmeirense o Rony caiu de rendimento pra caramba o Veiga também não está jogando bem não voltou ainda a ser aquele Veiga que a gente sabe como é o Veiga que ele decide que aparece que cria jogadas apesar que ele não é um criador de jogadas mas aparece muito bem na área sempre marcando gols muitos importantes participando do jogo participando ali com jogadas no meio campo do Palmeiras e ele está um pouquinho apagado e tem que voltar a jogar então vamos sim voltar a pressionar não é porque ganhou do São Paulo que a gente tem que amenizar com essa diretoria do Palmeiras tem que contratar sim jogadores de qualidade para a próxima temporada meus amigos palmeirense então meu amigo Leonardo um grande abraço e vamos para o próximo e último de hoje é o amigo aí Jesse Santos de São Luís de Maranhão um grande abraço meu amigo vamos ouvir valeu Jean boa noite quem tem mais tem 11 quem tem 4 é a Santa do São Luís de Maranhão eu já ia dizer que ontem então o Palmeiras fez a festa fez a festa com as trinca assim que ele está subindo salto alto achando que ele está com a bola cheia a bola dele não está muito cheia não eles têm que caçar o lugar deles o Palmeiras fez ontem eles falaram olha desce do tamanho porque você não está podendo ainda você está devagar você sabe porque ganhou essa suramérica estão achando não quem manda é o chefe o chefe é o chefe o chefe é o Palmeiras entendeu é isso aí agora a Leila não vai se empolgar achando que não precisa contra-ataque aí ela está com o filho do Fidel está totalmente errado então o Ben Lopes ontem mostrou mostrou então mas não me convence ainda não Jean nem você está dizendo ele tem que provar para mim que vai jogar futebol meu amigo Jesse Santos de São Luís de Maranhão um grande abraço para você meu amigo palmeirense tamo junto e é nóis colocamos as tricas no lugar dele aí estão tudo caladinho tudo caladinho que goleada maravilhosa espetacular meus amigos palmeirense pois é a Leila Pereira desce hein ah o jogador melhorou então não precisa mais de reforço pelo amor de Deus não vamos deixar de cobrar essa diretoria do Palmeiras não e como você também falou sobre o Breno Lopes é isso mesmo tem que jogar muita bola ainda tem que evoluir ainda mais tem que manter uma sequência boa jogando que vai virar titular vai ganhar o respeito do torcedor palmeirense nós que criticamos o Breno Lopes vamos parar de criticar e só elogiar o cara meus amigos palmeirense quem não quer que o Breno Lopes vire um grande jogador no Palmeiras todo mundo apesar de todos os jogadores que estão no elenco a gente torce para esses caras arrebentarem mas a gente sabe que não é bem assim tem uns perna de pau que de vez em quando faz uma boa partida e depois volta ao normal então muita calma vamos esperar aí passar mais jogos e vamos ver e torcer muito para que o Breno Lopes possa jogar de verdade muita bola no nosso grandioso Palmeiras então uma ótima sexta-feira para vocês um grande abraço tamo junto e vamos torcer e apoiar porque amanhã de novo tem o nosso grandioso Palmeiras tamo junto é nóis fica com Deus e avante palestra e vamos lá para a próxima e vamos lá